Ao longo dos tempos, diversas descobertas de grande relevância surgiram de forma acidental. Por vezes, nos deparamos com objetos em locais totalmente inesperados, como um bunker desaparecido em meio à floresta ou um barco de pesca no deserto. Apresentamos aqui as 15 descobertas mais impressionantes encontradas em lugares inusitados. Na posição 15, surgiu um mistério intrigante. Rochas aparentemente impossíveis foram descobertas em uma ilha remota na África chamada Anjouan. Essa ilha foi formada por uma gigantesca erupção vulcânica há cerca de 4 milhões de anos. Há mais de um século, quando os geólogos pesquisaram a Terra, esperavam encontrar basalto vulcânico, uma rocha escura derivada de lava, mas, em vez disso, depararam-se com amostras de quartzito, uma rocha sedimentar de cor mais clara. Essa descoberta foi especialmente surpreendente porque o quartzito não é originário de vulcões, levantando a questão de como ele chegou até lá. Os pesquisadores teorizam que pode ter ocorrido há aproximadamente entre 165 a 130 milhões de anos, quando o supercontinente Gondjana se fragmentou. Uma porção de quartzito pode ter flutuado para a bacia oceânica entre a África Continental e Madagascar. Durante a erupção vulcânica histórica, o basalto se fundiu com essa porção continental pré-existente, resultando na configuração atual. Para confirmar essa hipótese, os pesquisadores planejam datar o quartzito e determinar sua abundância na ilha de Anjuan. Os estudos sobre a presença do quartzito nesta ilha ainda estão em andamento, e a comunidade científica está ansiosa para desvendar os segredos por trás dessa enigmática formação geológica. Está pronto para uma revolução de conteúdo? Não perca mais tempo! Inscreva-se agora no nosso canal genial Curiosidades e junte-se à comunidade mais incrível da internet. Prepare-se para vídeos emocionantes, dicas exclusivas e momentos inesquecíveis. Clique no botão de inscrição e garanta sua dose diária de pura diversão. Na posição 14, encontramos o intrigante O Pequeno Dragão de Kinslan. Muitos animais dependem de camuflagem para se esconderem dos predadores ou caçar suas presas de forma eficiente. Essa lagartixa se adaptou de maneira impressionante ao desenvolver uma pelagem que possui cores e padrões semelhantes ao seu habitat, o que torna extremamente difícil detectá-la, pelo menos aos olhos humanos. Sua aparência permite que ela se misture perfeitamente com o chão ou arbustos, e sua cauda se assemelha a uma folha. Essa lagartixa é, na verdade, uma espécie recentemente descoberta na ilha desabitada de Escofio, localizada a 50 quilômetros da costa de uma cidade em Kinslan, Austrália. O professor associado com Radoskin, durante sua pesquisa de quatro dias na ilha, fez essa descoberta impressionante. Em uma entrevista, ele descreveu essa criatura recém-encontrada como parecendo um pequeno dragão devido ao seu aspecto único. Não é surpreendente que essa nova espécie tenha sido descoberta recentemente. Além de viver em uma ilha remota, as lagartixas de cauda folhada ocupam uma área de menos de um quilômetro quadrado, especificamente a região mais úmida e rochosa da floresta tropical. Oskin afirma que essa lagartixa pode ser a última nova espécie de vertebrado a ser descoberta na Austrália. Essa descoberta emocionante trouxe grande entusiasmo para os ecologistas do país. Na posição 13, ocorreu um encontro incomum com um raro porco espinho albino. Emery Zaloc estava dirigindo ao longo de uma rodovia em Alberta, Canadá, quando avistou algo peculiar à beira da estrada. Parecia ser uma pedra branca entre os arbustos, mas ela não deu muita importância no momento e continuou dirigindo. No entanto, seu irmão, que estava com ela, insistiu para que voltassem. Ele estava convencido de que aquela figura branca era um porco espinho albino. Com curiosidade, Emery Zaloc voltou ao local e percebeu que seu irmão estava certo. Era, de fato, um porco espinho albino. Eles saíram do carro, se aproximaram da criatura única, tiraram fotos e admiraram sua aparência adorável. Surpreendentemente, o porco espinho parecia tranquilo e continuava fazendo suas atividades nos arbustos. Devido a sua aparência brilhante, esse porco espinho albino poderia ser mais vulnerável na natureza. No entanto, essa criatura em particular parecia estar saudável e bem alimentada. Normalmente, os porcos espinhos possuem espinhos pretos ou marrons, além de bigodes, mas não são tão brancos quanto esse exemplar. Porcos espinhos albinos são extremamente raros, e essa descoberta foi realmente notável. Essa condição é conhecida por ocorrerem apenas um a cada 10 mil porcos espinhos. Você já avistou animais enquanto dirigia em uma rodovia? Qual foi a criatura mais estranha que você viu durante uma viagem? Na posição 12, encontramos a misteriosa cidade-fantasma de Sentikilda. Sentikilda está localizada no arquipélago, considerado a parte mais remota das ilhas britânicas, sendo tão isolada que não aparece em alguns mapas do Reino Unido ou do mundo. Embora seja uma ilha relativamente isolada, a ilha principal, Irta, já foi habitada no século XVII, com uma população total de 180 habitantes. Os moradores viviam em casas de pedra conhecidas como casas negras. Essas estruturas eram escavadas a cerca de um metro de profundidade no solo, com telhados de palha impermeabilizados. Os residentes também criavam gado, como vacas e ovelhas, e costumavam trazê-los para dentro de suas casas para mantê-los aquecidos. Eles não se importavam se os animais deixassem excrementos no chão, na verdade, eles espalhavam deliberadamente esterco em suas casas como uma forma de aquecimento no piso. No final do século XIX, o número de turistas que visitavam Sentikilda aumentou e eles pressionaram pela construção de novas casas na ilha. No entanto, essas casas modernas não eram adequadas para as duras condições da ilha e começaram a se deteriorar rapidamente. Os moradores então retornaram às suas casas negras. O governo da ilha Sevad logo mandou consertar e melhorar as casas modernas e ordenou que os moradores as habitassem. Além disso, eles proibiram que os animais fossem mantidos dentro de casa. No entanto, até a década de 1930, os moradores estavam cansados de serem forçados à modernização. Eles também começaram a tomar consciência da vida fora da ilha e sentiram que era hora de seguir em frente. Essa mudança foi difícil para os 36 moradores restantes, mas eles decidiram enviar um pedido ao governo britânico para serem reassentados. A história da cidade fantasma de St. Kilda continua sendo um testemunho das mudanças e desafios enfrentados pelos seus habitantes ao longo do tempo. Na posição 11, encontramos uma imensa crise enterrada na areia. Se você já esteve em uma praia popular, provavelmente testemunhou o quão lotada ela pode ficar após as atividades divertidas. É possível notar que a praia, que antes era limpa e bonita, agora está repleta de todo tipo de lixo, como copos, garrafas e plásticos. Isso se torna um grande problema para aqueles encarregados de manter a praia limpa. No entanto, o lixo acumulado na praia nem sempre é causado apenas pelos turistas que a frequentam. Às vezes, o lixo de cidades distantes também acaba chegando à praia. As Ilhas Cocos, localizadas na costa da Austrália Ocidental, são conhecidas por suas belas praias. Os turistas que optam por se hospedar nas Baías Protegidas provavelmente acreditam que estão em um verdadeiro paraíso tropical. No entanto, nas partes menos conhecidas das Ilhas Cocos, é evidente que elas enfrentam um grande problema. Em 2017, uma pesquisa estimou que as praias estavam repletas de 414 milhões de pedaços de lixo, chegando a um peso total de 238 toneladas. Para um local com uma população pequena de apenas 700 pessoas, esse é um volume significativo de lixo e uma responsabilidade enorme. O que torna a limpeza ainda mais desafiadora é o fato de que a maior parte do lixo nas praias está enterrada a menos de 10 centímetros de profundidade na areia. Isso significa que os itens e fragmentos que as pessoas podem ver na superfície representam apenas uma pequena fração do problema. Com uma tarefa tão hercúlea, os moradores precisarão de toda a ajuda que puderem obter para lidar com essa situação. Na posição 10, temos a história dos ossos de Amelia Earhart. Amelia Earhart, uma pilota americana, foi a primeira mulher a voar sozinha sobre o Atlântico e tentou se tornar a primeira pilota a voar sozinha ao redor do mundo. Infelizmente, em 1937, antes que ela pudesse realizar esse feito com sucesso, ela desapareceu enquanto voava sobre o Oceano Pacífico. O que aconteceu com ela tem sido um mistério ao longo das décadas. Algumas teorias foram propostas para explicar seu desaparecimento. Alguns acreditam que Earhart e o navegador Fred Nona ficaram sem combustível e caíram no Oceano Pacífico antes de chegarem à ilha Oulon. Outra teoria sugere que os pilotos podem ter sobrevivido ao acidente, mas foram mantidos em cativeiro pelas forças japonesas. Há também a hipótese de que eles tenham cometido um erro de navegação, resultando em uma queda em algum lugar perto da ilha Nikomoro, cerca de 400 milhas ao sul de seu destino pretendido. Em 1940, uma expedição britânica foi realizada na ilha Nikomoro para procurar Earhart Nona. Durante a busca, foram encontrados um conjunto de restos humanos, incluindo um crânio, ossos do braço, tíbia, fíbula e dois fêmures. Os restos foram levados para Fiji, onde o pesquisador Dr. D.W. Odris os inspecionou e mediu. No final, ele concluiu que os ossos pertenciam a um homem europeu, e essa descoberta foi posteriormente esquecida. No entanto, em 2018, o estudo dos ossos foi retomado pelo International Group para a recuperação de aeronaves históricas, e suas descobertas foram muito diferentes. Utilizando um programa de computador chamado O Bordiz, eles descobriram que o Dr. Odris poderia ter se equivocado. A análise mostrou que os ossos poderiam realmente se assemelhar aos de uma mulher, especificamente às orelhas. A pesquisa ainda tem muito-a. Na posição 9, temos a história de uma cápsula radioativa encontrada na beira da estrada. Esse objeto, que tem apenas alguns milímetros de tamanho, é extremamente perigoso e algo que definitivamente se deve evitar. As autoridades de emergência do Estado lançaram uma busca intensiva para encontrá-lo, pois a cápsula continha césio-137, um metal radioativo comumente usado como fluido de perfuração em histórias de super-heróis. No entanto, ao contrário das histórias fictícias, a exposição à radiação não concede superpoderes na vida real. Devido à natureza radioativa do césio, a cápsula pode causar graves queimaduras em qualquer pessoa que entre em contato com ela. Além disso, ela é explosiva em contato com a água. As autoridades estavam com pressa para localizá-la antes que causasse danos às pessoas ou ao meio ambiente. A cápsula em questão veio de uma mina de minério da Rio Tinto, localizada no noroeste da Austrália, e deveria ser transportada para a capital Pert. No entanto, quando o pacote chegou ao destino, os trabalhadores perceberam que a cápsula estava faltando. Provavelmente, ela havia caído da parte de trás do caminhão durante o transporte. Assim que foi alertada, a equipe de emergência do estado imediatamente iniciou a busca pelo objeto desaparecido. Após seis dias de busca, a pequena cápsula foi finalmente encontrada na beira da estrada, no número 8 da Grande Rodovia do Norte, uma das descobertas mais impressionantes encontradas no subsolo é a extraordinária caverna de cristais gigantes. Esse local é ao mesmo tempo belo e assustador, e é difícil acreditar que algo tão incrível exista, formado inteiramente pela força da natureza. A mina de Naica, localizada no México, é reconhecida como uma das minas mais importantes para a extração de prata e zinco. Há mais de 20 anos, trabalhadores mineradores cavaram um túnel lateral com o objetivo de instalar um sistema de ar condicionado na mina. Para sua surpresa, acabaram descobrindo uma caverna repleta de cristais de diversas formas e tamanhos. Conhecida como caverna de cristais de Naica ou la Cueva de Los Cristales, esse lugar parece uma gigantesca armadilha mortal, e não estou exagerando. Entrar nesta caverna por um longo período de tempo pode ser fatal, devido às extremas condições de temperatura e umidade. A temperatura chega a atingir incríveis 122 graus Fahrenheit e 50 graus Celsius, com uma umidade de 100%. Explorar a caverna é um desafio e os pesquisadores geralmente conseguem permanecer por apenas alguns minutos de cada vez, pois não suportam o intenso calor. É como trabalhar dentro de uma sauna. Atualmente, o acesso à caverna está inacessível devido a uma inundação que tornou o único túnel de entrada impraticável. Felizmente, os cristais realmente necessitam de água para crescer. Nos últimos anos, devido à exposição e ao desgaste, muitos cristais começaram a se deteriorar. Agora, com a caverna submersa na água novamente, eles têm a chance de crescer novamente e permanecerem protegidos. No número 7, temos a Ilha das Bonecas Assombrando o México. Esta ilha é infestada por bonecas aterrorizantes, centenas delas penduradas em galhos e troncos de árvores. Este lugar é como um pesadelo ganhando vida. Imagine passar por essa área no meio da noite e deparar-se com todos esses olhos vazios, cabeças decapitadas e membros mutilados. A Ilha das Bonecas, conhecida como Isla de las Monecas, está localizada ao sul da cidade do México. Um homem chamado Dom Julian Santana Barreira costumava viver lá. Ele foi o pioneiro em pendurar bonecas nas árvores. Dizem que esse comportamento começou quando ele encontrou uma garota afogada no canal e não conseguiu salvá-la. Logo após o incidente, ele avistou uma boneca flutuando na água. Dom Julian a pegou e a pendurou em uma árvore como uma oferenda à garota falecida. No entanto, uma única boneca não foi suficiente para Dom Julian. Pelos próximos 50 anos, ele continuou pendurando bonecas ao redor da área da cabana e nas árvores próximas. Ele as coletava do lixo nos canais, não importando sua condição, estivessem sem cabeça, sem braços ou danificadas de outras maneiras. A condição das bonecas não importava para Dom Julian. Quando os turistas começaram a visitar a ilha, eles também seguiram essa tradição e trouxeram suas próprias bonecas. Até hoje, as pessoas penduram bonecas em memória de Dom Julian e da garota. O mistério em torno da garota permanece, sem saber se ela era uma pessoa real ou não. No número 6, temos a famosa ponte amaldiçoada construída pelo próprio diabo. Existem várias pontes impressionantes espalhadas pela Europa, que são consideradas tão maravilhosas e místicas que acredita-se que foram criadas por mãos não humanas. Os locais as chamam de ponte do diabo, pois acreditam que foram construídas pelo próprio diabo. Um desses monumentos assustadores, conhecido como Ratsukatbruck, está localizado na Alemanha. A ponte possui uma forma semicircular acima da água e, quando vista junto com seu reflexo, forma a imagem de uma esfera perfeita. As estruturas pontiagudas em ambos os lados da ponte parecem ameaçadoras, o que faz você questionar como alguém poderia atravessá-la com aquelas rochas pontiagudas e irregulares. Há uma grande chance de que qualquer pessoa que tente atravessá-la acabe terrivelmente ferida, talvez seja por isso que as pessoas começaram a acreditar que essa ponte foi construída pelo diabo. Uma lenda assustadora conta a história de uma velha que uma vez fez um pacto com um demônio, pois precisava encontrar sua vaca perdida do outro lado. O demônio concordou em construir uma ponte para ela com a condição de que ela lhe oferecesse uma alma humana após a conclusão da ponte. No entanto, a mulher tentou enganar o diabo enviando um cachorro em vez de um ser humano. Enfurecido, o diabo amaldiçoou a ponte. Hoje em dia, o acesso à ponte dos brucas é proibido, tanto para preservar o monumento quanto para a segurança dos visitantes. Os locais afirmam que existem outras razões mais sinistras pelas quais se deve evitar essa ponte. Eles dizem que quem atravessar será amaldiçoado e poderá até mesmo avistar a horrenda face do diabo ou passar por uma porta de entrada para outro mundo. No número 5 do mundo, encontramos as cidades fantasmas de Fukushima, congeladas no tempo. Para a maioria de seus antigos moradores, essa foi uma época que preferem esquecer. Em 2019, a fotógrafa Natália Sobanska passou dois dias explorando as cidades abandonadas próximas à usina nuclear Fukushima da Ishii. Os prédios e casas foram deixados intocados nos últimos oito anos desde a evacuação forçada dos 1.600 residentes da cidade devido ao desastre nuclear. O que é surpreendente sobre as cidades abandonadas de Fukushima é o quão intactas elas estão. Quase tudo permaneceu como estava, pintando uma imagem trágica do que aconteceu naquele fatídico dia em que o desastre atingiu a cidade. Uma livraria ainda continha muitos livros e revistas, alguns deles ainda nas prateleiras, embora a maioria estivesse espalhada pelo chão. Natália também encontrou um fliperama abandonado com várias fileiras de máquinas de pachinco. O local provavelmente já foi lotado de jogadores, rodeado por luzes brilhantes e sons otimistas. Este supermercado também permaneceu intocado, provavelmente porque o proprietário não teve tempo ou recursos para levar suas mercadorias consigo. Parece que ninguém apareceu para saquear a loja, e os veículos que costumavam estar à venda ainda estavam expostos do lado de fora de uma concessionária de carros. Muitos deles pareciam estar em boas condições. Após visitar as cidades fantasmas de Fukushima, a emoção de Natália em capturar os prédios abandonados rapidamente se transformou em tristeza ao testemunhar a profundidade da tragédia que os antigos moradores devem ter vivenciado. Uma cabana de pesca abandonada também foi encontrada, representando mais uma lembrança silenciosa desse desastre. No número 4, temos um lago localizado no Parque Nacional Burdus, na Alemanha. Este parque é um destino de viagem encantador, repleto de paisagens deslumbrantes e cenários pitorescos. Durante sua visita ao parque, você terá a oportunidade de capturar muitas fotos dignas de serem compartilhadas com orgulho em suas redes sociais. O Parque Nacional Burgess Garden se destaca por abrigar um dos lagos mais profundos e transparentes de toda a Alemanha. Você pode desfrutar da beleza do lago e das montanhas circundantes em um passeio de barco, ou, se não tiver medo de altura, pode optar por um passeio de teleférico e desfrutar de uma vista panorâmica de todo o parque. Além disso, existem atividades mais aventureiras disponíveis, como caminhadas e acampamentos no local. Uma característica interessante do parque está localizada em uma área montanhosa próxima à fronteira da Áustria, do lago Obersia. Este corpo d'água é tranquilo e cristalino, e nele encontra-se uma cabana de pesca solitária que desperta a curiosidade dos visitantes. Muitos se perguntam quem construiu essa cabana e se alguém a utilizou antes. Pode ser apenas uma instalação artística sem propósito funcional, ou talvez seja usada pela equipe de manutenção como um galpão de serviços públicos. O que você acha dessa intrigante cabana? No terceiro lugar, em cidades antigas que foram encontradas no Egito. Trabalhando na descoberta de três cidades antigas que foram encontradas sob as camadas de areia no Egito. Essa incrível revelação arqueológica ocorreu recentemente e revelou uma cidade perdida com mais de 3 mil anos de idade. Conhecida como a Cidade Dourada Perdida, ela foi desenterrada perto da antiga capital egípcia de Luxor em 2021 e está sendo considerada um dos achados mais significativos desde a descoberta da tumba do rei Tutankhamon há mais de 100 anos. Os especialistas afirmam que ela já foi um importante centro de atividades e abrigava os três palácios reais do rei. No entanto, a cidade foi abandonada quando o sucessor de Amenhotep III mudou a capital para Amarna. Embora a existência dessa cidade perdida fosse conhecida na história, somente agora foram encontrados vestígios físicos após meses de escavações. A equipe de arqueólogos descobriu edifícios feitos de pedra e areia, revelando um bairro que fazia parte da cidade perdida. As ruas estavam cercadas por casas, algumas com paredes de até 3 metros de altura. Os cômodos dessas residências estavam repletos de artefatos e objetos egípcios do cotidiano da 18ª dinastia. Atualmente, a equipe de arqueólogos está trabalhando diligentemente para explorar e estudar essa descoberta fascinante, a fim de revelar mais informações sobre a antiga cidade e a civilização que ali habitava. Essa descoberta promete trazer novos insights e conhecimentos valiosos sobre a história e a cultura do Egito Antigo. No segundo lugar, em bases militares secretas. Durante a Segunda Guerra Mundial, os nazistas estabeleceram várias bases militares secretas ao redor do mundo. Algumas dessas instalações foram descobertas, enquanto outras permaneceram ocultas e desconhecidas pelo público em geral. Em 2017, uma dessas bases secretas foi encontrada em uma localização surpreendente, na ilha de Alexanderlande, a mil quilômetros do Polo Norte. Os cientistas russos que exploravam a ilha descobriram o que era conhecido como base secreta Schott-Schraber, cujo codinome significava o caçador de tesouros. Eles encontraram ruínas de bunkers, documentos preservados, balas enferrujadas e outras relíquias. No entanto, ao contrário das especulações de experimentos humanos ou nucleares, os documentos sugeriam que a base era usada como uma estação meteorológica tática. A base Schott-Schraber desempenhava um papel vital no envio de relatórios meteorológicos para planejar as operações navais e submarinas das tropas nazistas. Apesar desse propósito declarado, algumas teorias sugerem que os cientistas estacionados lá tinham uma missão adicional de procurar antigas relíquias. Independentemente de suas verdadeiras intenções, os cientistas tiveram que abandonar a base em 1944 devido à intoxicação alimentar causada pela carne de urso polar estragada. Eles foram resgatados por um submarino alemão para receber o tratamento adequado. Após esse incidente, a base militar não foi mais utilizada e agora permanece como um lembrete histórico das atividades secretas dos nazistas durante a guerra. Embora tenha sido descoberta, muitas outras bases nazistas permanecem ocultas em todo o mundo, um testemunho dos segredos que ainda esperam para serem revelados pela história. Em primeiro lugar, o fazendeiro faz descoberta assustadora. Ao fazer essa descoberta em sua propriedade rural pessoal enquanto verificava seu gado naquela manhã, ele ficou completamente surpreso ao encontrar todos os animais mortos. Ele estava arrasado e não conseguia entender como tal tragédia poderia ter acontecido. A filmagem assustadora das fileiras aparentemente intermináveis de bois caídos, no chão rapidamente se espalhou pela internet, deixando muitos incrédulos diante daquela cena. Alguns indivíduos na internet levantaram a hipótese de que se tratava de uma conspiração deliberada do governo e das elites para sabotar o abastecimento de alimentos do país. Por outro lado, especialistas afirmaram que as mortes súbitas foram causadas pelo estresse térmico decorrente de vários dias consecutivos de temperaturas sufocantes. Embora o gado possa suportar o calor extremo durante o dia, eles precisam de temperaturas mais baixas à noite para se resfriarem adequadamente. Infelizmente, várias noites antes das mortes em massa dos bovinos, as temperaturas permaneceram em torno de 70 graus Fahrenheit, o que não foi frio o suficiente para permitir a recuperação dos animais. Essa condição contribuiu para o estresse térmico excessivo e, consequentemente, para as mortes. Gostaríamos de ouvir sua opinião sobre o que pode ter causado a morte de tantos bois em um único dia. Acreditam que tenha sido estresse térmico ou algo diferente? Comentem abaixo e compartilhem suas opiniões sobre o que acabamos de mostrar na tela. É simplesmente impossível prever o que podemos encontrar ao longo do caminho. Mesmo os lugares mais isolados podem estar escondendo algo completamente surpreendente. Vocês já descobriram algo incrível em um local remoto? Compartilhem conosco nos comentários abaixo. Além disso, não deixem de conferir outros conteúdos interessantes que estão aparecendo na tela agora. Nos vemos no próximo vídeo. Cuidem-se! Transcrição e Legendas Pedro Negri